Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, bom dia a menos para os vascaínos, né? Sabadão, já começou 11 horas da manhã, os Botafogueses mais ou menos, né? Deu uma empatada lá com o Vila Nova fora de casa, ah, tá bom, tá, o Botafogo, não podia empatar, mas o Vila Nova com o jogador a menos, nem ia estar ganhado, né, Fogão? Mas também empatar não é lá essas coisas do jeito que o Botafogo tá jogando com o time que o Botafogo tem aí e com as perspectivas dos Botafogueses. Eu tenho ouvido de Botafogueses o tempo inteiro, há mais de um ano, ele falando se o Botafogo não vai subir, os próximos Botafogueses falam, pô, o Botafogo não vai subir, eu falo, que isso, cara? Não, não vai, então, se eles não estão com esse otimismo aí de subir, imagina que o empate ontem não tenha sido trágico. Agora, o Vasco, os vascaínos estão meio animados, né, com as contratações do Pássaro aí, o meu amigo Pássaro que chegou no Vasco e veio de São Paulo, fez bons reforços aí, boa movimentação no mercado para reforçar o Vasco, montou um bom time para o Vasco, mas na estreia as coisas não funcionaram. E digo mais, né, contra o Botafogo, dois jogos ruins, perdeu o segundo jogo do Botafogo, né, foi campeão nos pênaltis e tal, o Vasco não está gerando em campo ainda uma expectativa para o torcedor, né, eliminado da Taça do Campeonato Carioca, campeão na Taça Rio, que puta que me pariu, vai me desculpar, mas o Vasco não é time para comemorar essa porra, isso aí é outro nível, né, o Vasco é time para comemorar título brasileiro, Libertadores não para comemorar título de consolação do Campeonato Carioca, onde assassinaram a Taça Rio. E aí começa o Campeonato da Série B, você imagina que o Vasco em casa contra o Operário, não tem muito o que imaginar, né, por melhor que seja o time do Operário, por maior que seja a pressão no Vasco e tal, porra, é Vasco e Operário, sempre vai ser Vasco e Operário, ainda mais em São Januário. E aí o Vasco perde o jogo por 2x0 e tem uma coisa muito pior do que perder o jogo por 2x0, vou dar um mau exemplo aqui, mas foda-se. Porque é o seguinte, o Vasco é completamente dominado pelo time do Operário. Eu terminei o jogo muito em dúvida se eu diria aqui no vídeo que o Vasco fez uma partida horrorosa, que é fato, ou se o Operário é um time que vai arrebentar na Série B, porque o treinador deles tem 34 anos. Caraca, o time dos caras engoliu o Vasco do primeiro ao último minuto. O tempo inteiro, bom toque de bola, coletivamente, sabendo o que fazer em campo e tal. E o Vasco ali, esperando uma jogada individual, bola no cano para tentar chegar e nenhuma chegava, porque o Operário não é idiota, botou dois caras ali para marcar, encaixotou o cano, o cano não conseguiu receber nada. Então ficou um cenário um pouco até constrangedor de você ver. Pelo amor de Deus, quem é que está jogando em casa aqui? Quem é o grande e quem é o pequeno? Então quer dizer que o Operário chega em São Januário, bola de pé em pé, manda um contra-ateque fazendo triangulação, caralho, puta posicionamento em campo, bem treinado e tal, um treinador de 34 anos, o Vasco da Gama contratando, o caralho chega aqui, faz uma partida dessa e perde o jogo 2x0 e podia ter sido mais? Porra, que loucura, né, cara? Que resultado frustrante. Mas não quero falar só do resultado, não. Como eu disse, o resultado é ruim, mas a atuação do Vasco é muito pior do que o resultado, porque o resultado pode acontecer de mil maneiras, né, cara? Quem vê futebol como é esse futebol, sabe que você pode arrebentar um adversário, o cara fazer um gol no contra-ateque e ganhar o jogo. Essa é a graça do jogo. E a obrigação do Vasco é ser melhor do que o Operário o tempo todo. É para isso que o Vasco existe, essa é a vocação do Vasco, ser maior do que um time como um Operário e ter o controle do jogo. Há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui falando sobre Cruzeiro, Vasco e Botafogo, que algumas pessoas entenderam que eu estava falando de finanças e eu não estava falando de finanças, eu estava falando mais ou menos do que eu vi hoje. Não me importa quanto dinheiro você tem para gastar ou não, você vê que o pássaro se virou e conseguiu contratar bons jogadores e se virou ali no Vasco e conseguiu fazer. O Botafogo e o Cruzeiro podiam ter feito algo parecido. Eu acho que o Vasco, teoricamente, foi o que melhor se virou no mercado para essa Série B. O que não pode acontecer é o seguinte, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, especificamente hoje falando do Vasco nesse vídeo, é olhar para o campeonato, para a Série B e se nivelar, que é do tipo, não, veja bem, eu tenho que ter um time aqui capaz de bater no... E, mano, tem que fazer conta, o Vasco não tem que entrar na Série B. Me desculpe se isso parecia uma arrogância com os times menores e tal, mas nós estamos falando de um time bicampeão na América, nós estamos falando de um time que, puta que pariu, sabe, nós estamos falando dos maiores clubes do mundo, que é o Vasco. Você não pode chegar numa Série B de Campeonato Brasileiro e falar, não, veja bem, eu vou ver aqui o que dá. O que dá é o caralho. Você entra na Série B para arrebentar com todo mundo. Ah, não deu para arrebentar, foda-se, entra com essa marra. Primeiro tu bota a banca, depois tu vê o que vai acontecer, irmão. Mas é assim que funciona, né? Muitas vezes você ganha na banca. Então o Vasco tem que entrar em campo e pegar a bola e ir para dentro do operário. O Vasco começa o jogo com dois, três minutos, o operário está tocando a bola de pé em pé, fazendo triangulação, tipo do Vasco olhando para os lados. Quinze minutos, mesma coisa, já está um a zero para os caras. Aí o Vasco vai lá e dá o segundo gol para os caras, num erro infantil da defesa do Vasco. Deu o gol para o operário. O operário não construiu. Acho que foi o Andrei que rompasse, saiu na cara do gol. E aí o Ricardo encobriu o goleiro. Mas assim, quando termina o primeiro tempo, quem teve a postura de armar o jogo, de jogar futebol, de tomar iniciativa e de se postar como um grande time favorito, foi o operário. Completamente. De tocar a bola de lado, de não diria humilhar o Vasco, porque aí eu acho que é um termo meio sensacionalista para gerar clique, mas de constranger o vascaíno, do tipo, pô, foda-se que é São Januário, foda-se que é o Vasco, eu vou fazer o que eu quero aqui. Caraca, que puta trabalho do operário, que puta jogo do operário. Eu não sei se essa é a realidade do operário. Eu não acompanho, não sou hipócrita para vir aqui e falar que, ah, não, eu acompanho o operário todas as semanas. Tragando, nunca vi o operário jogar, para mim é uma surpresa. Mas se essa surpresa for o campeonato inteiro, o operário é uma pica, porque, pô, jogou muita bola, muito mais que o Vasco. Mas o que me assusta é a falta de postura do Vasco nos 90 minutos. Especialmente nos primeiros 20, 30 minutos, que é onde eu acho, que é aquilo que eu falei no vídeo, que o Vasco tem que entrar. E, ó, quero saber o que é Série B, o que não é, irmão. Eu sou o Vasco, eu não sou de Série B, eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu vou entrar, vou pegar a bola, eu vou engolir você. Ah, você, foda-se, você vier no contra-ataque, dá um jeito aqui. Mas eu vou para cima de você, porque eu sou o Vasco, e você vai entender em 10 minutos de jogo que você é o operário. Não, em momento algum o Vasco meteu essa marra. O Vasco entrou em campo hoje para jogar uma partida igual, como se ele fosse o Tuna Luso jogando contra o operário. Vamos bater aí para ver quem é que é melhor. Porra, calma aí, cara. No futebol tem uma coisa chamada hierarquia. A camisa serve para alguma coisa. A postura, a história. Ah, a história não ganha jogo, a torcida não ganha jogo. Mentira. Ajuda pra caralho. Quantas vezes você viu o time grande, por posicionamento ou por tremedeira do adversário, perder o jogo? Hoje, o Vasco está num nível de descredibilização que o operário entrou em São Januário como se estivesse treinando no CT dele. Isso não existe, cara. Isso não existe. O Vasco não teve a dignidade de matar o jogo do operário com faltinha. Você vai falar assim, porra, Henrique, você é a favor da... Sou, sou. Eu acho que se você está vendo uma dificuldade ali, você para o jogo com faltinha ali. Mas não deixa o adversário te dominar. Você não deixa o adversário ficar tocando bola no seu campo como se você fosse um bando de cone e ele estivesse treinando no posicionamento. Porque o primeiro tempo foi isso hoje. O Vasco teve uma bola lá com aquele menino novo lá, que eu esqueci o nome dele. Eita, esqueci o nome do garoto. Deu dois dribles ali no meio de campo, bateu a bola, bateu no gol, quase fez um golaço. Inclusive, é muito bom jogador. Só aqui, só para não falar o nome do garoto, senão o garoto vai ficar chateado comigo. Parece que eu não sei de quem eu estou falando. O Gabriel Peck fez uma bela jogada ali no primeiro tempo. E foi isso, não teve mais nada. Aí o Vasco vem no segundo tempo, evidentemente tem que tomar um pouco mais a iniciativa, só que uma iniciativa totalmente atavaluada. Abre bola na lateral para cruzar. Sente uma falta do caralho de um Benítez ali no meio para organizar o jogo. Abre a bola, abre, cruzamento, cano. Tem dois caras em volta do cano, o cara atira de cabeça. Esse foi o jogo do Vasco. E aí, quando sai jogando o operário, sai jogando triangulação, passa dois aqui, pá, pá, porra. O que é isso, Vasco? Pelo amor de Deus, não pode se submeter a um cenário desse numa estreia. Então, o Vasco agora tem que recuperar contra a Ponte Preta fora de casa. Um dos jogos mais difíceis do Vasco na Série B. Não acho ameaçador como ponto, não é isso. Mas, como perspectiva, mexendo com o torcedor, com a expectativa, cara, o Vasco não podia ter uma estreia pior do que perder em casa para o operário de 2x0, tomando um baile de bola dos caras que chutaram 18 bolas no gol do Vasco em 90 minutos. Porra, o Vasco chutou 11. Isso aí não existe. E aí Legenda Adriana Zanotto